O que é o colégio? O que é o filho, logicamente, leva ele lá, porque além dele é o período de matrículas, você vai realmente colocar num bom colégio. Tem uma opção muito especial, que é o PI. O que é PI? Período integral. Ou seja, o teu filho vai passar o dia no colégio, vai dar para o lado de manhã, vai voltar só no final da tarde. E quando ele não estiver na sala de aula, no contraturno escolar, ele vai ter atividades como natação, judô, inglês, gastronomia, música, dança, arte. Fotografia, até surf ele vai fazer no colégio, na piscina do colégio, imagina, vai aprender surfando na escola. Então são muitas atividades que ele vai ter quando não tiver na sala de aula, no contraturno escolar. Então é uma ótima opção para o teu filho, que tem os lances da manhã programados, os lances da tarde e o almoço também pelas nutricionistas do colégio. Então você vai ligar no 3431-0900 e vai ter mais informações e o teu filho pode fazer um aula experimental, tá? Ele pode passar o dia no colégio, né, para ver como é que funciona e tal. E com certeza ele vai gostar, porque tem muitas coisas para ele fazer. Vai ser show de bola. É isso aí, Luiz. Agora vamos ver neve no campo de futebol. Pode soltar. Se aqui no Brasil as temperaturas altas estão fazendo o pessoal sofrer, lá no hemisfério norte é época de inverno pesado. Nos Estados Unidos, os torcedores do Buffalo Bills, time da NFL, a liga de futebol americano do país, foram até o estádio do time para ajudar a retirar toda a neve que havia caído no local. Do jeito que estava, não dava para ter jogo no dia seguinte. A neve em Buffalo, cidade no estado de Nova York, chegou a 30 centímetros de altura. Mas também não foi só o amor ao time que levou os torcedores a fazerem isso. O clube ofereceu 10 dólares e um almoço grátis para quem ajudasse na tarefa. E no fim deu certo. No último domingo, com o estádio limpo, o Buffalo Bills derrotou o New York Jets. É isso aí. E agora vamos ver, Luiz, a importância. Você sabia que o açafrão, ele não só é um tempero simples, mas ele pode ajudar na sua capacidade muscular? Pode soltar. São vários os remédios que prometem melhorar o desempenho muscular. Como, por exemplo, os suplementos para quem pratica exercícios físicos. Mas nesse laboratório da Universidade Federal de Goiás, uma pesquisa surpreendeu os estudiosos. O açafrão, sim, aquele tempero colocado no meio da comida, apresentou bons resultados na recuperação muscular. O produto tem um alto TO de curcumina, que tem o poder antioxidante e anti-inflamatório. Cada uma das cápsulas fabricadas no laboratório tem 500 miligramas de açafrão puro, sem a mistura de nenhuma substância. 36 atletas participaram da pesquisa. Durante um período de 30 dias diariamente, eles ingeriram 1.500 miligramas de açafrão. Os testes foram realizados depois que eles percorreram 21 quilômetros. Durante a prática de exercícios intensos, como é, no caso, uma corrida de 21 quilômetros, esses indivíduos, eles têm aumentado o estresse oxidativo e a inflamação. E, consequentemente, por esses dois estados estarem aumentados, gera dano muscular. A maioria dos atletas que consumiram, claro, o açafrão, relataram para nós que a recuperação deles foi muito maior. Antônio foi um dos convidados para participar da pesquisa. Só depois de 30 dias, ele soube que as cápsulas continham apenas o produto natural. Para ele, foi uma surpresa. Bom, a saber que um produto natural, né, pode causar os mesmos efeitos ou até melhores que um suplemento que não seja natural. Quando a tocha olímpica passar por Goiânia em 2016, o atleta Silvio vai ser um dos participantes do revezamento. Ele garante que vai continuar ingerindo o açafrão para se preparar para esse momento tão aguardado. E por ser um suplemento bem acessível em relação a preço e tudo, e que me trouxe resultados, com certeza eu vou continuar tomando as cápsulas de açafrão. Legal, né? Eu não sabia, viu? Eu não sabia. E eu quero até falar sobre esse assunto também com os nossos convidados aqui, que também são atletas, né? Eu estou falando da Adi, que é a nossa campeã aqui de Joinville, e do Rafael, que vai ter uma mensagem importante para a gente hoje aqui, sobre uma corrida chamada, né, tem o título aí, Soldado de Ferro, ele vai explicar por quê. Mas antes eu vou cumprimentá-los e vou conversar pelas damas, logicamente. Bom dia, Ali. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Você que tem um histórico muito legal aí no esporte também. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. E a você também, Rafael. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente, né? E hoje eu tenho uma mensagem especial aqui para quem gosta de correr, né? Para quem é atleta, né? Já já você vai ter a oportunidade de falar e dar detalhes aí. Mas deixa eu fazer uma pergunta já de antemão. Você sabia a história do açafrão, não? Desconhecia. Mesmo tendo uma loja de suplementos, a gente não tinha esse conhecimento, não. Que coisa. Você, Ali, você sabia que o açafrão tinha esse efeito aí? Você que é atleta, tinha ouvido falar alguma coisa sobre açafrão, não? Esse efeito aí, não. Mas eu sabia que era bom, né, para a saúde. E eu uso em casa, no arroz. Ah, é? Eu também... Ele é muito comum no arroz, né? Eu já tive vontade de comer. Só que depois que eu almocei, eu não tive vontade de correr, não, tá? Eu continuei sem fome. Ai, eu não sabia, mas agora eu vou tomar até no café da manhã e dar uma coisa ali. Olha, a Letícia, ela é... Ela se prepara bem, gente. Eu sei do esforço dela. Ela é e ela está pegando o meu pé agora aí. Eu já prometi para aqui na segunda. Estou tentando levar o Luiz para a vida fitness. Mas eu já prometi para ele que eu vou começar na segunda, tá? Vai sim. A segunda é o dia nacional de começar. Mas ele nunca fala qual a segunda ele vai começar. Ah, a segunda nunca chega, né? Agora deixa eu falar com o Rafael. Rafael, o que é Soldado de Ferro que intitula aí o que você está organizando aí? Essa competição que vai acontecer. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente. Beleza. É, Soldado de Ferro é uma prova estilo militar. É uma prova com 5 quilômetros de extensão, com aproximadamente 15 obstáculos militares e os demais naturais. Então, é uma atividade que relembra muito a época de exército, a época de militarismo, assim, né? Mas as pessoas que podem fazer essa prova, está aberto. A pessoa para se desafiar, para superar seus limites, a pessoa que não sabe se vai conseguir, vai lá e se desafia, se testa, ganha mais confiança no seu dia a dia, na sua preparação, né? Essa aqui, por exemplo, é a camisa do Soldado de Ferro do ano passado, tá? Ah, então já teve... essa é a segunda, então? É a segunda... a primeira etapa deste ano, né? Nós vamos ter quatro etapas, tá? Ah, tá, que legal. A primeira etapa vai ser aqui em Joinville, depois Guaramirim, e as outras duas etapas nós vamos definir, as duas últimas vamos definir ainda. É livre, é aberto para quem quiser participar? É aberto para quem quiser participar, acima de 16 anos, tá? A inscrição você pode fazer, pode entrar em contato através do desafiomilitar.gmail.com desafiomilitar.gmail.com Aí eu passo o link de inscrição, todas as demais informações, tá? Rafael tá de olho nessa medalha aí, gente, olha que medalha linda. Essa aqui é que depende, o pessoal vai estar concorrendo, é isso? É, todos os participantes ganham uma camisa, esse ano aqui vai ser uma camisa cinza, tá? E a medalha, e esta medalha aqui. Nossa, a nossa, eu adorei. Independente da colocação, todos ganham medalha. Todos ganham medalha, tá? Eu quero, eu quero essa medalha lá na minha, na minha caixinha de medalhas. E o mais legal também é que essa prova você pode fazer em dupla, por exemplo, tu pode fazer em homem, mulher, dois homens ou duas mulheres. Então, eu posso até no ar, vou sugerir no ar, então, ó, eu vou colocar a Letícia para correr, se vocês permitirem, ela vai uma dupla e vou fazer uma matéria especial no dia lá. Legal. Pode ser? Muito bom. Então, tá, então vai ela e mais um, e vamos fazer uma matéria lá, depois não tá comendo. O Luiz, o irmão, você não fala que agora vai. E a cobrança dela para você entrar na atividade é com ela, né? É com ela, mas eu já prometi que é na segunda, tá? Eu não defini qual, mas eu vou começar na segunda, agora eu coloco ela no fundo, tá? Ele tá comendo até mais devagar, a gente almoça juntos, eu fico aqui, ó, Luiz, agora é uma hora, pelo menos uma ideia você tem que terminar, no mínimo. Ele tá se controlando. Eu não tenho que ir no ar. Mas eu tô fazendo direitinho, tô fazendo direitinho. Eu tô me educando porque ela tá me ajudando, porque ela é fit, ela é, né, 10 aqui, tá? E assim, gente, então tá combinado. Que dia que vai ser? Dia 23. Mais importante, né? Dia 23, às 3 horas da tarde, na Estrada Kiriri, número 802, e no dia 24, às 9 horas da manhã. A gente colocou os dois dias, por quê? Tem pessoa que não pode competir no sábado, vai no domingo. Quem não pode competir no domingo, vai no sábado. Pô, que legal. E assim, eu gostei da ideia, é dia 23, vamos repetir, dia 23, às 15 horas. E dia 20, na Estrada Kiriri, número 802. Estrada Kiriri, 802. E vamos passar mais uma vez também, o e-mail, né? É desafiomilitar, arroba gmail, ponto com. Bem fácil, desafiomilitar, arroba gmail, ponto com. Então você pode se inscrever, tem toda a informação ali, né, pra quem quer participar. Eu acho legal, eu gostei de entender, todo mundo vai ganhar medalha. Quem participar, quem tiver escrito lá, tudo certinho, né, Adri? E assim, independente de ganhar ou não, porque assim, acho que a sensação de você, que já viveu isso muitas vezes, a sensação de ganhar uma medalha, né, acho que é muito bom, né? E qual foi, como você se sentiu em competir no Soldado de Ferro no ano passado? Ah, eu participei no ano passado, né, e pra mim foi uma superação, bem diferente do que eu estava acostumado em competição. Já participei de uma corrida de montanha e quando surgiu essa do desafio militar, eu disse, ah, Rafa, eu quero participar. Eu gosto de coisas diferentes, eu não gosto de viver na rotina, né, então... Desafios, é isso aí, é isso aí. E foi, foi bem bacana, eu consegui passar todos os obstáculos, tinha um local lá que a gente escorregava numa pedra, caía dentro da água e eu fui, acabei motivando outras pessoas que estavam atrás de mim, com medo de escorregar e eu terminei, ainda, né, foi ali motivando o pessoal e no finalzinho, é, consegui passar algumas pessoas e foi bem, bem gostoso, assim, foi uma superação maravilhosa. Eu vou participar dessa também, vou estar no domingo participando. Gente, que legal, gostei, gostei da ideia. Não, meus parabéns, eu quero dar, porque eu comecei a correr no ano passado, eu já fiz quatro circuitos e nos dois últimos até fiquei em quinto lugar geral feminino, assim, fiquei orgulhosa de mim. E vai participar dessa, então aí... É uma superação pessoal. É uma superação pessoal, sim. Na segunda a gente vai saber, né, na outra semana, na segunda a gente vai saber como ela foi. Como ela foi, até porque, de repente, a matéria, ela vai estar incluída também, né, porque ela é que vai fazer, mas ela vai viver isso aí, entendeu, vai viver junto, né, com mais um que vai com ela aí. E vai gostar, com certeza. Que legal, então tá, gente, obrigado pela participação de vocês, né. Nós que agradecemos. Gostei da ideia e espero vocês em breve aqui numa outra oportunidade, que isso aí depois da corrida a gente volta pra falar, né, vamos falar mais um pouquinho, tá. Muito obrigada. Gente, obrigado mesmo pela participação de vocês aqui. Tá lá do recado aí, gente. Esperamos você, né, na corrida. Olha, estarei lá, não sei se eu vou correr. Mas estarei lá. É com qualquer um, né, a gente tem a gente pra testar o limite, como o Rafael falou. Limite é um lugar que não existe pra quem acredita em si mesmo. É isso aí. É isso aí. Olha, a pessoa tá ganhando esse tipo de dinheiro, gente, mas eu vou ter que ir. Obrigado, gente, mais uma vez, nosso tempo acabou, né, obrigado pela audiência, pelo carinho, por você estar sintonizado com a gente aqui no TVB Esporte. Amanhã a gente volta a partir do meio-dia com muito mais informações pra você. Beijo no coração. Boa tarde, até amanhã. E pra você também, Letícia, e pro Rafael e pra Adi. Não dá nem vontade de se despedir, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando com a Adi e com o Rafael. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, logo a gente vê o que vai dar essa corrida. Um beijão, gente, até amanhã. Obrigado. TVB Esporte, oferecimento Oficina do Creu, telefone três quatro meia cinco quarenta e três quarenta e dois e restaurante, pizzaria e choperia La Pizza. Ligue trinta vinte e nove vinte e oito oitenta e oito. E aí